Toda quinta-feira, os parentes de alguns presos vão ao presídio para levar alimento, água, colchão, roupas e tudo mais que uma pessoa precisa para sobreviver. É o dia chamado de Cobal. Mas para entregar os produtos, os parentes precisam tirar tudo da embalagem. Até a goiabada é cortada em pedaços pequenos. É bem cortado, né? Porque senão não passa. Tanto cuidado para passar os alimentos levanta um questionamento entre os familiares. Como os detentos tiveram acesso a tantas armas? O sireno vai entrar sozinho. E não é a família que traz. É o sistema que falha, né? E aí o que acontece? Resulta isso aí. Nove homicídios dentro da cadeia. Três dias depois do motim, a rotina no semiaberto vai aos poucos ganhando forma. Caminhões de água não param de chegar para abastecer o lugar. E o policiamento ainda se faz presente. Foram cerca de 300 presos que fugiram no dia da rebelião. E a informação que nós temos é que eles fugiram por medo de serem mortos ou feridos. Nós até conversamos com um agente penitenciário e ele contou que grande parte dos presos ficaram aglomerados bem aqui na entrada do presídio, perto de um alojamento onde ficam presos pelo crime de estupro. Já os outros que conseguiram fugir por todos os lados do presídio não teve um lugar mais concentrado ou não do que o outro. Eles pularam os muros, as cercas aqui, né? E ficaram, correram e ficaram escondidos nessas matas que tem aqui nos arredores do semiaberto. Depois da rebelião, o helicóptero do Graer sobrevoou toda essa área aqui e conseguiu encontrar vários deles que a todo momento chegavam, né? Após a rebelião ter acontecido. E já outros que conseguiram realmente se esconder e fugir estão se apresentando aos poucos aqui no semiaberto. A informação é que esse número já caiu aí para 88 presos que ainda são considerados foragidos. Este rapaz está entre os que fugiram e chegou acompanhado de um advogado, já que a Justiça deu um prazo de até 72 horas para os foragidos voltarem ao regime semiaberto sem serem punidos. Esse prazo termina nesta sexta-feira. Outra decisão é que os presos que trabalham com carteira assinada estão liberados de dormir no presídio por 10 dias. Para garantir maior segurança, o Poder Judiciário determinou que a Superintendência de Administração Penitenciária coloque tornozeleira eletrônica em todos os reeducandos que se encaixarem nesta característica. No Instituto de Identificação de Goiás, o trabalho é para descobrir quem são os nove mortos durante o motim. Nesta quarta-feira, o primeiro detento foi identificado pelas digitais. Existe uma grande dificuldade em identificar. A identificação é feita pela digital, arcada dentária ou pelo DNA. Mesmo com essa dificuldade, existe uma expectativa de estar soltando mais nomes dos detentos que foram mortos ainda nesta quinta-feira? Sim. Nesta quinta-feira, ainda há a possibilidade da liberação de mais três nomes. Para cada tipo de cadáver desses, eles empregam uma técnica específica para reconstituir as papilas dérmicas que são responsáveis pela formação da nossa impressão digital. Partindo disso, eles enviam para nós e nós fazemos as pesquisas para chegar, enfim, à identidade do cadáver. A investigação para descobrir quem são os responsáveis pelas nove mortes ficará por conta da Delegacia de Homicídios de Aparecida de Goiânia. Ninguém foi interrogado até agora. O delegado está contando primeiro com o levantamento de informações importantes para começar os depoimentos e com imagens de alguns vídeos gravados pelos próprios presos durante o massacre. Esses vídeos e outros que a gente está fazendo o levantamento, a gente está analisando o material primeiramente para tentar identificar ali e isso vai ser importante na individualização das condutas. Precisamos descobrir quem teriam sido os autores dos fatos e o que cada um fez. Por lei, a Polícia Civil tem um mês para concluir um inquérito, mas essa investigação para descobrir quem matou quem no dia da rebelião vai ser um trabalho difícil e bastante detalhado. Por isso, é possível que o delegado peça a prorrogação desse prazo. A maior dificuldade é realmente a individualização das condutas, como foi um tumulto generalizado com a atuação de várias pessoas. Então, individualizar essas condutas vai ser um trabalho bem complexo e vai demandar tempo e estrutura aqui do grupo de investigação. Nesta quarta-feira, o ministro da Justiça chegou a criticar o estado de Goiás, dizendo que Marconi Perillo não teria aplicado corretamente o dinheiro repassado pelo governo federal. Em resposta, o governador disse que vai provar que o dinheiro foi bem investido sim e que os pagamentos são realizados de acordo com a evolução das obras de presídios que estão sendo construídos no estado de Goiás. Tem seis presídios em construção, em fase de conclusão, que vão resultar em aproximadamente duas mil vagas. Nós gastamos no ano passado mais de três bilhões de reais com o sistema de segurança no estado. Nós estamos contratando mais pessoas, temos armamentos, temos munições, mas é preciso que haja uma cooperação federativa maior, uma cooperação do governo federal. Então, vamos lá.